Fazer esse programa foi uma experiência muito boa, primeiro porque é um tema desafiador, né? Falar de adolescentes que cometem crimes realmente chama muita atenção, é um tema muito difícil. E muitas pessoas vieram conversar comigo aqui mesmo no momento de trabalho, ah, você não tem medo de falar sobre esse assunto, você não tem medo de entrar no centro de internação, você não tem medo das rebeliões, dos meninos querendo fazer alguma coisa com você. E não, desde o início eu achei que não tinha esse tipo de perigo e que os meninos, eles gostam, eu percebi isso, de serem ouvidos, eles sentem necessidade de contar as suas histórias, eles sentem necessidade de mostrar o lado deles, né? Porque na verdade a imprensa normalmente mostra ali a visão do delegado, mostra um pouco os meninos sempre como os vilões da história e eles, na verdade, eles receberam a gente muito bem no centro de internação e nas outras medidas sócio-educativas e foi uma experiência maravilhosa ter esse contato com eles e ouvir as histórias deles. E a gente pode comprovar isso agora quando conversou com eles e pegou a avaliação, as impressões deles sobre o programa e eles falaram justamente isso, né? Da diferença de tratamento dos outros programas, das outras matérias jornalísticas e a gente percebeu que realmente é um tema que tem muita coisa a ser explorada. Que a gente fez um programa de 50 minutos, mas ainda faltou falar de muitas outras coisas. E como precisa-se falar isso? Como esse assunto precisa ser explorado? Porque é um total desrespeito aos direitos humanos, o que acontece com eles hoje, mas a gente também não quis colocar no programa nenhum lado nem o outro, ou seja, nem que eles são as vítimas totalmente e nem que eles são grandes bandidos. A gente quis mostrar de forma isenta, sem colocar o lado que a sociedade costuma colocar de que são pessoas altamente perigosas e nem de que também são simplesmente vítimas do sistema. São pessoas que cometeram crimes e que precisam de um acompanhamento, precisam perceber a gravidade do que cometeram, mas que também precisam de ajuda do governo, da família e da própria sociedade para serem pessoas que não se envolvam mais com crime na fase adulta. E é essencial esses três atores que eu falei, né? A nossa sociedade, como no geral, o Estado e a família para que esses meninos se recuperem. É possível a recuperação? É sim, como a gente mostrou no programa, mas precisa de um esforço muito grande para que realmente tenha algum efeito. Então foi essa grande conclusão que eu tirei desse programa Caminhos da Reportagem.